Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você morre. Deus, você teve uns problemas de saúde. Se afastou um pouco do trabalho. Sim. Pra cuidar... Da cabeça. Da caixa... Da caixa... Da caixa... Mental, acústica. Caixa mental, acústica. Na acústica é a caixa torácica, né? Tinha uma caixa acústica, torácica, tinha em Maia. E... Por que você chegou no ponto de ter que parar? Ah, mas é muita coisa, né, cara? Aí junta tudo isso que eu te falei. Muita irritação, muita ansiedade. Bebendo muito, dormindo mal, comendo mal. Tudo. Tudo. Então aí junta tudo isso aí. Tudo que te estressa, tudo isso e tal. Chegou uma hora que... E ainda que eu tive um... Um déficit de vitaminas também, né? Contra da bariátrica, que eu não tava suplementando direito. Uma falta de vitamina B12 bem grande, bem forte. Então foi... Teve uma junção de coisas que deu... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E como é que você percebeu? Você precisava parar pra cuidar de você. Cara, isso... Assim, eu já vinha vindo no psiquiatra, tudo. Só que eu troquei de psiquiatra. Aí ele falou algumas coisas que foram legais, que foi a questão das vitaminas. Só que, antes de eu dar o último Piripaque do Chaves, eu tive um... A gente tava escrevendo o documentário do Bom Humor é o Bom Negócio. Bom Bom é o Bom Negócio. O que que é o Piripaque do Chaves? O que foi? Eu chamo de Piripaque do Chaves. Ah, tá. Você nunca assistiu o Chaves? Te assisti o Chaves. Ele não dá um Piripaque? Piu, piu, piu. Ah, é verdade. Você trava? É isso, você trava. É o Piripaque do Chaves. Você sabe que o Chaves comia chiquinha, essas coisas. Imagina. Agora com a comunidade do Chaves, tô cancelado com a comunidade do Chaves. Fudeu. Sim. Sim. Não, é que eu sigo um Instagram que é o Chavinho. Você segue? Você... Hã? O Chavinho, depois você dá uma olhada lá. Ele faz um... Ele pega os áudios do Chaves e tudo termina em putaria. E aí faz... Nossa! A voz do Silvio Madruga assim, né? Nossa! É muito legal. O Chavinho. É o Chavinho. É. E aí, então, gente, ó. Não falei isso. Eu vi isso no Instagram do Chavinho e repliquei, tá? E aí eu tive esse Piripaque, esse último. E a gente tava escrevendo o documentário do Bom Humor é um Bom Negócio. Tem o documentário escrito já, pra gente gravar. E aí eu tinha visto muitas coisas sobre exatamente o que eu tava falando. E aí eu falei, caramba, quer dizer que eu tô passando tudo isso aqui e tô com isso aqui tudo de material na mão? Peraí, tem alguma coisa errada. Vou começar a estudar e fazer isso aqui que a gente tá falando no documentário. E, cara, começou a mudar. Só que é um passo a passo, realmente. Por exemplo, hoje ainda, eu ainda não troquei a minha alimentação 100%. Eu quero trocar ela, assim, sabe? Quero ter uma alimentação mais saudável. Pra condizer com exercício físico, com tudo mais e tal. Então, eu tô nesse processo de ter isso. Agora a gente tá pra fazer um desafio aí com o Cariani. Você já trouxe o Cariani aqui? Já. É bom, né? Você já experimentou os produtos da Growth? Já tomou o nosso de um quilo? Hum, delícia. Então, a gente tá pra fazer o desafio com ele. O Igor e o Serjão estão fazendo, né? Ah. É? Você vai tomar? Já pararam? Fizeram o desafio com ele. Perderam peso. Bastante peso. Ah, o Igor, 3K. O Igor, 3K. Ah, sim. E o Serjão, foguete. O Serjão também fez. Hum, você tem um negócio aí. Então, você pode. Você pode. Eu vou fazer esse desafio com eles aí. É deles aqui o prédio, não? Não, né? Não, do prédio, não. Mas eles não estão aqui mais. Mas porque o negócio deles era na casa do caralho, né? É, continua sendo. Porra, eles me chamaram pra ir da última vez. É na puta que pariu de São Paulo. É uma casa. Quando eles me chamam pra ir do programa, eu falo assim. Ah, eu só vou uma vez que era há 3 meses. É remoto. É remoto. É longe. Porra, é longe pra caralho. É na zona leste. Não, é mais. É um pouquinho mais. É Santana? Vila Prudente. Vila Prudente. É que eu venho de Campinas. Então, gente, também não tô falando. Porque a Vila Prudente é ruim. É que eu venho de Campinas. Então, quando você fala Vila Prudente e Campinas, dá quase 3 horas. Dá quase 3 horas de viagem. É longe pra caralho. Então, assim... Você teve pânico? Você teve depressão? Aí eu comecei com pânico. Eu tive uma crise de pânico em 2000 e... Foi antes da pandemia. 2019, né? Foi antes da pandemia. 2019, quando eu acordei com um ladrão dentro do quarto lá no Rio de Janeiro. Eu tinha feito um show no Rio de Janeiro e acordei com um ladrão dentro do quarto. Não fez nada, não roubou nada, mas o cara entrou no meu quarto. Eu assustei com isso aí. Fiquei 3 dias bom e no último dia me deu um pânico. Eu falei, não quero mais fazer show, não quero mais ver nada. Aí foi pânico. E aí, com o pânico, veio a ansiedade. Crise de ansiedade. Mas as minhas crises de ansiedade, as que quando começou a ter mesmo, foi de tipo... Eu não queria dirigir. Eu parava o carro na bandeira. Teve uma vez que eu parei o carro na bandeira antes de ir pro SBT. Eu fiquei uma hora com o carro parar no SBT. Eu não conseguia nem ir pra frente nem pra trás com o carro. Eu não queria dirigir. E dirigir é uma coisa que eu adoro dirigir. Eu gosto de dirigir. Aí começou a ter essas coisas. E aí eu comecei a medicar. Aí eu comecei a medicar. Aí eu comecei a medicar. Aí eu comecei a tomar o remédio errado. Aí eu comecei a parar o remédio por conta. Aí começou... Aí entrou a pandemia. Aí foi... Cara, foi tipo assim, um processo de uns três anos, vai? 2024 explodiu. 2023 explodiu. Então foi um processo de uns dois, três anos aí. Pegou pandemia, pegou tudo. Foi subindo. Porque na pandemia eu comecei a beber mais. Comecei a beber todo dia. Começou a tomar o remédio errado. Aí começou uma subida, sabe? Começou, 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 começou. Que deu o pico que foi esse último aí. Foi aumentando a intensidade das crises, sabe? E aí na última eu falei, bom, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais isso pra mim. Aí fui vendo o que que eram os principais... As principais coisas que me faziam mal. E eliminei. Hoje ainda falta o que eu te falei. Acordar com a luz do sol. Voltar a fazer exercício físico com frequência. E me alimentar melhor. Mas é que eu gosto tanto de comer, cara. Comer é bom. Comer é bom. Comer e cagar, como diria Desi Gonçalves, né? Desi Gonçalves. Grande Desi. Comer e cagar. É bom comer e cagar. Vem cá. O artista não tem uma pressão adicional muito grande? Porque a gente nota que esses problemas de ansiedade... Atualmente quem... Luan Santana teve um problema. E mais recentemente de novo. Ele teve um afastamento porque eu vi ele no Fantástico há cerca de um mês. Quando ele explicou que ele tinha se afastado, estava cuidando da saúde. Aí voltou e novamente teve problemas, né? Teve um que ele não subiu no show, ele saiu do show. Um negócio assim, né? Então, o artista não carrega uma carga mais pesada ainda. Por causa das relações dele com o público. Que é um trabalho completamente diferente. Por causa da relação de poder, de satisfação pessoal. Porque, cara, você falar com um monte de gente que está diante de você. Que esse público te aplaudir. E sempre te aplaudir. E você perceber que você, cara, tem um poder danado. Não estou nem falando mais de talento. Estou falando de poder. Porque você se sente poderoso. A gente se sente poderoso. E isso pode entortar um pouco. Tem muito artista que passa a sofrer uma série de coisas. Que não suporta esse peso. Passa a consumir muito mais drogas. Para suportar a responsabilidade de subir num palco e cantar para 40, 50 mil pessoas. Eu fico sempre com a sensação de que, para o artista, esse peso, muitas vezes, é muito maior. Você sentiu um pouco disso ou não? Eu sou capaz de dizer que eu acho que não é isso que afeta. É você ter isso. Por exemplo, você ter um show para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Um monte de gente no palco com você. Um monte de coisa. Acaba esse show. Em menos de meia hora, uma hora, você está sozinho num quarto de hotel. Com toda essa adrenalina e com toda essa energia em cima de você. Eu arrisco a te dizer que talvez seja isso que pide mais. Entendi. Do que... Ai, eu ia te pedir uma aguinha. Essa é prata? Essa água? Não sei se é prata ou se é ouro. Pela garrafa é prata, olha lá. Essa água é prata. É lá de Águas da Prata, perto de São João da Boa Vista. Isso. É uma fonte de... Essa água é boa demais. É boa. É, estou falando sério. É Águas da Prata. Essa água é boa. Quem que falou? Eu sou cheio de fazer propaganda para os outros sem ganhar nada. Não é um bosta. Rapaz, isso aí não vai dar certo. Depois a gente manda a nota fiscal. Não, quem falou... Vamos andar com o Igão, lá. O Igão tá... Quem falou nesse assunto foi o Fabiano. Aqui com a gente. Ele falou que ele jogava videogame quando ele chegava no hotel e falava do choque. Fabiano, do César Menor de Fabiano? Não. O Fabiano humorista. Ah, o Cambota. Cambota. E ele falou que ele jogava muito videogame sozinho depois, que era uma forma de ele... Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. E ele falava desse choque. De sair de um show com adrenalina mil, ter feito muito sucesso e daí a pouco tá sozinho no quarto e hotel. Então, essa volta aí de tipo assim, cheguei no hotel. Ou hoje eu faço um negócio que chama muito bate e volta, né? Faço show, acaba, volta. Por que que eu faço bate e volta? Porque eu dirigi na estrada à noite e tudo, a adrenalina vai baixando. Essa adrenalina vai baixando, essa coisa vai baixando e eu chego em casa. Quando eu chego em casa, ali é a minha vida real. Ali é a minha vida real. É a minha cozinha, é o meu quarto, é a minha esposa, é a minha filha. Eu tô em casa, vou dormir na minha cama. Ali é a minha vida real. Entendeu? Mas além da adrenalina, você não tá cansado também? Pra dirigir, por exemplo? A adrenalina pra mim cobre estar cansado. Entendi. Entendeu? Quando eu tô com adrenalina depois de um show... E olha que o meu show é um show de humor. Hoje à noite, por exemplo, eu tenho um show num hotel em Posto de Caldas. Lá no Walter World. Eu vou fazer um show. Tô fazendo toda terça-feira show lá. Pros hóspedes lá. Então eu vou estar lá hoje à noite. Acaba o show, eu volto embora. É duas horas, duas horas e pouco. Então, tipo assim, por mais que seja um show, vai ter ali 80, 100 pessoas. Mas a descarga emocional e de adrenalina ainda é muito grande. Porque eu tô 100% entregue àquilo ali. Então eu acho que o que ferra é a volta da entrega, não a entrega. Entendi. Entendeu? E nesse meio tempo, que nem quando você fala das pessoas, de tudo, que é isso que eu venho... Realmente pra mim tem sido um tratamento, cara. Que é tentando estar de bom humor pra isso não me afetar nem pro bem nem pro mal. O bom... A gente tá de bom humor não te afeta nem pro bem e nem pro mal. Porque você já tá. A pessoa não te destabiliza nem pra ficar irritado ou pra deixar ser bem humorado. Você já tá naquele ponto ali. Aquele é o ponto que você tem que estar. Então eu tô sempre indo nessa daí de tá bem, de tá bem humorado. Não ampassant, não over, não depressivo. Não, eu tenho que estar nesse miolo aqui. Tem que estar nesse miolo. Esse miolo que eu tenho que estar. Se a pessoa chegar em mim, over, ou gritando, ou não sei o que, ela vai ter uma resposta que condiz a cada coisa. Por exemplo, o cara hoje gritou comigo na página mental bem alto. Ô, Matheus, será? Eu falei, fala, filho da tua mãe comigo. Os amigos dele, tudo riu. Então, tipo assim, eu tenho que estar bem pra entregar aquilo que a pessoa espera que eu entregue. Porque quando eu entrego aquilo que a pessoa espera, eu não entrego nem a mais, nem a menos. E essa volta, que ainda assim vai ter, é bem menor, é bem mais baixa. A tua cirurgia bariátrica fez parte desse pacote de melhorar as condições pessoais de vida. Hoje eu vejo que a bariátrica me atrapalhou mais do que ajudou. Ajudou em que? Emagrecer, usar umas roupas melhores, não sei o que e tal. Mas a parte, até mesmo de alimentação, de muitas coisas que eu não posso comer por conta depois da bariátrica. E também essa parte das vitaminas e a parte de mexer no psicológico muito pesado, a bariátrica mexe. Você perdeu quantos quilos? Perdi quase 50 quilos. Rapaz! Quase 50 quilos. Então ela mexe muito, muito, muito pesado. Eu peso 75. Foi quase tudo. Se eu desse mais umas quatro cagadas, tinha saído um tramontina, hein, Tiago? Eu ia dizer que você perdeu aqui, tramontina pra baixo, você perdeu, pronto. Eu perdi o tramontina sem vontade de cagar, pronto. Tá pronto. Mas eu acho que pra mim a bariátrica foi isso aí. Foi mexer na parte psicológica, entendeu? Foi mexer comigo, aquele negócio. Vou mexer contigo e mexeu comigo. Aí vem o processo de hoje eu não aceitar isso. De eu ver o que é coisa minha, o que é coisa dos outros e o que é coisa que a bariátrica tá me causando, entendeu? E tentar achar o que é. Ah, é o déficit de vitamina, é a alimentação, é o dumping. O que é que a bariátrica tá fazendo agora que eu não tô sabendo mexer? Vamos cuidar, pô. Se tem esses tipos de problemas, vamos cuidar, vamos atrás. Que nem eu falei isso, uma vez eu falei isso num podcast, saiu a maior, ah, porque o Matheus, não sei o que, tal, tal, tal. Falei, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma live com um doutor especialista em bariátrica. Só que esse médico, além de ser especialista em bariátrica, ele é bariático. Sim. Então, tipo assim, ele é um cara que ele faz bariátrica, mas ele é bariático, ele sabe o que causa nele e o que eu tô falando. Então, ele tem a referência pessoal daquilo que eu tô falando. Então, foi uma live muito, tá lá no meu Instagram, quem quiser ver sobre isso. Então, eu aceito isso também. Eu aceito que a bariátrica não me fez bem como eu achei que iria fazer. Você fez quando a cirurgia? 2016. Dezembro de 2016. E ainda hoje você tem esses problemas de adaptação? É daqui pra frente que dá os cagados, né? É de cinco anos. São oito anos já. Então, mas é de cinco anos pra frente que começa os... Tanto que a maioria das pessoas que vem reclamar comigo, às vezes eu... Ah, porque você tá falando bosta. Pariátrica só me fez bem, que não sei o que, papai. Eu vou ver o Instagram dela lá. Fez há dois anos. Fez há três anos. Sabe, tipo assim, ainda tá na fase de tipo, oh, que legal, que bacana, tal. Pô, cai cabelo, velho. Tem gente que cai cabelo, tem... É muita coisa. É muita coisa. Mas porque é de organismo para organismo. Sim. Então, você pode fazer e ficar zen 100% pro resto da vida. Eu posso fazer a mesma coisa que você fez e não ficar bem. Agora, sempre se diz, eu não sou especialista, mas sempre se diz que não só tem que haver uma adaptação orgânica, física, em relação a... Você tá falando de alimentação, das vitaminas, de atividade física, como também tem que haver uma adaptação emocional. Sim. A cabeça também tem que passar a pensar de uma outra maneira. No teu caso, é a cabeça que ainda não tá exatamente ajustada pro processo todo que você viveu e que você tá vivendo? Não, na verdade, a cabeça foi adaptada ao que a bariátrica me trouxe, que é alimentar menos, não comer tanto, não comer os alimentos que vai te dar dumping, não tomar as bebidas que podem te fazer mal, não tentar usar substâncias que sejam tóxicas. Cuidado com os vícios, que pra mim o que bateu mais forte foi o alcoólico, mas o cara pode ficar drogado, vício em compulsão em comprar, compulsão em sexo. Tem várias coisas que pode dar de compulsão a bariátrica. Então tem vários contras que você já é... São compensações, né? Exato. São vários contras e compensações que você já é adaptado a conviver. Ok. Mas e quem diz pra pessoa que a falta de uma vitamina B12 pode te dar uma depressão? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Tá aí, dois. Tá aí, dois. Minha vitamina B12 tava quase zero. É. Quase. Quase.